Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Kipson Lohan e hoje eu estou no condomínio Rio Mar, na Barra da Tijuca, para te apresentar a casa mais diferenciada do condomínio aqui no nosso canal. Mas antes, eu preciso te fazer um famoso convite. Se você é novo aqui, obviamente você não sabe disso ainda. Gente, se você não é inscrito no nosso canal, faz o seguinte, clique aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, aproveita e clica no sininho também para você ser notificado, porque toda semana, faça chuva, faça sol, feriado ou não, você vai ter vídeo novo no nosso canal. Se você gosta desse tour guiado, desse tour dinâmico, você não pode ficar de fora da nossa comunidade. Então, se inscreve e vamos para esse tour guiado de hoje que está incrível, hein? Eu gosto muito da localização do condomínio Rio Mar. Eu acho ele muito bem localizado dentro da Barra da Tijuca. E hoje tem um diferencial, que você tem um mall logo na entrada do condomínio, com Swift, você comprar carne para o seu churrasco, isso é muito importante para mim, e por isso que eu falo primeiro, mas você tem academia, você tem farmácia, padaria. Então, você tem muita comodidade na frente e ele está muito bem posicionado. Você tem o shopping Vogue Square, você tem academia, você tem tudo nesse entorno aqui, bons colégios, que é importante. E, pessoal, 99,9% das casas aqui, o lazer é na frente. Essa casa que eu vou te apresentar agora tem esse diferencial que me impactou quando eu vim conhecer esse imóvel daqui. Inclusive, eu fiz no Instagram, fiz algumas chamadas a respeito disso, que de fato é algo que diferencia. Nós estamos em um terreno de 400 metros quadrados, porém muito bem distribuído. Logo na entrada, nós temos diversas vagas de carros. Antes de entrar no imóvel, você já tem três vagas aqui. Isso é muito importante num condomínio bifamiliar. Você está falando de uma família com três, quatro carros, dependendo da família. Se você vai receber algum convidado, você precisa ter espaço para poder parar seu carro e não ficar fora do condomínio. Então, logo na entrada, você tem três vagas aqui nesse acesso. E, entrando no imóvel, você ainda tem mais quatro vagas aqui. Duas descobertas e duas cobertas. Isso é um diferencial. Isso tudo foi feito e desenhado pelo arquiteto Jorge Brezinski. Nós temos 520 metros de área construída. Então, vamos lá para você conhecer o interior do imóvel. Logo na entrada, nós temos dois acessos. Nós temos o acesso principal e nós temos o acesso de serviço. Aonde vai entrar na sua lavanderia. Lá por dentro, você vai entender melhor o projeto da casa. Vou te falar aqui, Lohan, eu preciso de um muro. Eu gostaria de um muro de vidro para me dar um pouco de privacidade. Quero botar meu cachorro na frente para brincar. Já tem toda a estrutura para você colocar aqui seu muro de vidro e seu acesso. Sem perder o acesso às vagas do imóvel. Entrando no imóvel, já foi instalado fechadura biométrica. Nós temos uma casa muito ampla e com uma ventilação fantástica. Logo na entrada do imóvel, você vai notar que tem algo que eu gosto, que eu gosto muito. Que é uma suíte terra. Se você quiser utilizar um escritório com home office, na casa, você tem esse primeiro quarto daqui. Que é uma suíte completa. Mas você tem um espaço fantástico aqui para ter o seu escritório com banheiro completo. Você vai notar aqui o acabamento da casa e os materiais. Estamos falando aqui de um silestone branco. Uma cuba esculpida, porcelanato imitando pedra natural. Então, algo bem diferenciado. Se você é exigente em relação ao acabamento, essa casa daqui de fato vai atender as suas expectativas. Nós temos um lavabo também na entrada do imóvel. Então, aqui um silestone cinza. Revestimento na parede em madeira natural. Nós temos um painel ripado. Diferencial para uma casa como essa. Dá a impressão muito que você está em um condomínio como o Alphaville, Del Lago, que são casas unifamiliares. Você vai ver que não perde muita coisa para essa casa aqui. Pé direito duplo. Então, nós temos o primeiro ambiente da sala, de acesso à sala, que é esse espaço aqui com o pé direito duplo. Se você quiser colocar aquele lustre grandão lá do teto, dá para poder fazer um estar bem bacana nesse ambiente aqui. Ou até mesmo a sua sala de jantar. Aqui atrás tem um espaço aqui para um jardim. Uma área aqui fora para ventilar a sala. Um jardim natural aqui. Ou seja, é um espaço. Você pode colocar aqui um aviário. Pode fechar lá em cima e fazer um aviário. Enfim, aqui a tua criatividade vai dizer. E nós temos essa sala aqui super ampla também. Eu, particularmente, gostei muito desse espaço daqui. É um espaço bem amplo. Então, nós conseguimos fazer aqui ainda mais dois ambientes. Ou seja, três ambientes nessa sala. Nessa sala aqui, nesse salão principal. E a casa é muito integrada. Ela é muito integrada ao lazer. Eu vou fazer a abertura daqui porque eu achei interessante também você conseguir recolher folhas e vidro todas em um dos lados. Você pode fazer o acesso para qualquer um dos dois lados. Então, você ganha toda essa integração de espaço. Antes de um lazer, eu quero que você conheça comigo essa cozinha. Foi instalado também uma porta aqui. Você consegue dar privacidade ou deixar aberto aqui para integrar a sala. Uma cozinha bem ampla. Bancada de ponta a ponta em silestone cinza. Nós temos uma área molhada aqui. Legal que você tem iluminação natural ali para o corredor. Então, uma cozinha bem ampla. Pensando em distribuição, você tem uma dispensa. Uma dispensa. A área de serviço, como eu te falei. Esse é o espaço de área de serviço de chegada no imóvel. Então, você tem uma área aqui bem ampla para poder botar máquina de lavar. Toda a parte aqui de lavanderia. Dependência completa. Você tem um quarto de dependência. Um banheiro. Um corredor lateral que te dá acesso para o lazer. Vem comigo para você conhecer o lazer da casa. Agora sim, vamos para a melhor parte. Então, essa integração para mim é fantástica. Você tem um espaço coberto aqui fora também. Então, em dia de chuva, você consegue utilizar esse espaço integrado à sua sala também. Nós temos aqui o recanto do Guerreiro. Foi feita uma ilha aqui em Preto, São Gabriel. Repara nos detalhes de acabamento. Ficaram incríveis. Deu um levante, um up na casa. E nós temos atrás aqui, parte molhada, parte de cuba aqui para dar apoio para o churrasco. Uma boa churrasqueira, revestida em pedra. E quem ama uma pizza, eu vou dar uma dica, tá? Forno de pizza aqui, muito próximo daqui tem o Zona Sul. Você vai comprar lá os discos de pizza, tá? Vai trazer para cá e vai brincar de pizzaiolo. Com os recheios que você quiser. Pegou, levou no forno. Vai fazer uma boa recepção aqui. Um bom vinho para acompanhar. E está uma recepção criada e fácil, tá? E olha, não vai se arrepender disso não, hein? Bom, nessa área descoberta daqui, nós temos um banheiro. Um banheiro aqui fora. Muito bem acabado. A sauna. É uma sauna também de respeito. Com mergulho para a piscina. Vini, cuidado para não mergulhar aí. Você tem um bom espaço. Gente, essa piscina ficou uma piscina de respeito. Você tem a prainha aqui. Uma hidromassagem submersa. Então tem os bancos ali de hidromassagem. E um bom espaço de piscina. E nesse espaço aqui atrás, ainda tem um espaço ainda de deck. Tem grama ainda. Tem verde para as crianças brincarem, terem contato com a natureza. Se você tiver um pet também, tem um espaço para ele aqui. E olha, a fachada dos fundos é uma fachada incrível. As pessoas me perguntam, Lohan, por que nem todo mundo coloca o lazer nos fundos? Gente, óbvio que tem a inteligência da arquitetura, do escritório de arquitetura, a expertise do construtor. Mas tem muitos detalhes que influenciam. O Rio Mar é um condomínio que já tem mais de 30 anos. E normalmente, historicamente, as casas eram com lazer na frente. Então se você construir uma casa no lazer do fundo, ao lado de duas casas com lazer na frente, todo mundo vai devassar a sua área de lazer. Nesse espaço daqui, foi a junção perfeita. As casas já eram construídas na frente. Então possibilitou ter esse projeto daqui incrível com lazer nos fundos. Ou seja, você tem mais espaço, mais privacidade do que o normal. Então por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque faz todo sentido, gente. Até porque nem todo mundo que entra na sua casa tem que ver o seu lazer, não é verdade? Imagina, você vai receber um prestador de serviço, alguém que não vai participar do momento de lazer da sua família, entrando e participando. Com a casa no lazer dos fundos, isso não acontece. Vamos lá para você ver o segundo andar do imóvel. Repara que a escada é bem larga também. Eu vou começar pelas duas suítes da frente. Vamos entrar aqui na primeira suíte. Repara que é um espaço bem confortável. Preparação de split. Você tem uma varanda para frente do imóvel. Bem legal. Toda revestida em madeira. E foi feito esse brise aqui também, para dar uma privacidade e um aspecto na arquitetura que ficou bem legal em madeira. Vamos lá. Você viu o banheiro. Legal que a paleta da casa, ela é muito suave. Nós temos aqui bancada em branco também, celestone branco. Espaço, chuveiro vindo do teto. A segunda suíte acompanha também. Só que ela tem um diferencial. Vai notar que é uma suíte bem mais ampla. Tem um espaço muito melhor do que a primeira. E nós temos o diferencial também de ter um closet. Então nessa suíte daqui, você tem um espaço de closet muito bom. E banheiro confortável, tá? Bancada, área de banho. Gente, você acha que tá bom? Dá para ficar melhor. Vem comigo para você ver a suíte dos fundos. Corredor de acesso. Você consegue visualizar o pé direito. E bem-vindo a suíte Master. Olha isso, pessoal. A amplitude e a iluminação desse quarto. Dá para notar que ainda tem varanda, tá? Mas antes de ir na varanda, olha esse espaço de closet. Olha a amplitude desse closet. Bem amplo, né? Acho que isso aqui faz a casa ser vendida. E um bom banheiro, tá? Banheiro todo em calacata. Nós temos o porcelanato em calacata do chão ao teto. Dois chuveiros aqui vindo do teto. Bancada dupla. Hidromassagem dupla também. Hidromassagem. Parte de nicho com iluminação. Vamos lá. Para a área da varanda. Nós temos uma varanda aqui para os fundos. Dá para você fazer uma parte de solário aqui fora também. Com vista para o seu lazer. Legal que essa clarabóia daqui aumentou o espaço coberto aqui debaixo do lazer. Bem bacana. Você acha que acabou, né? Mas não acabou não. Vamos lá em cima. Tem mais um espaço. Olha, nota o espaço aqui da escada. Você ganha mais um espaço no terceiro andar. Se você tiver um filho adolescente, com certeza ele vai querer criar um loft aqui. Tem um bom espaço aqui. Um espaço de copa aqui fora. O banheiro é completo. Com chuveiro vindo do teto. Ou seja, dá para ser uma quarta suíte. Na verdade, quinta suíte, né? A gente contando com o escritório do primeiro andar. Nós temos ainda uma varanda para frente do imóvel. Que só você vindo aqui para ter noção. Ela é muito bem ventilada. Porque nós pegamos a ventilação vindo do mar. Então, isso é incrível. Até o dia como hoje, você consegue ver até a Pedra da Gávea. O dia está perfeito aqui no Rio de Janeiro. E se você ficou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer. Não esquece de dar o seu like, deixar o seu comentário e agendar a sua visita. Porque esse imóvel acabou de entrar no mercado e ele pode ser seu. E aí E aí E aí E aí Tchau.